A sociedade vem sofrendo com esse tipo de golpe que tem acontecido na nossa região. O cidadão fala que vai ver o veículo para comprar e acaba furtando o veículo do proprietário. E isso que aconteceu em Martins Soares. Um indivíduo de maior sul, com mais um de reduto e dois do Espírito Santo, fizeram contato com essa vítima lá, pegaram o veículo para dar uma volta e furtaram o veículo. Aí iniciamos o intenso rastreamento, eles teriam ido sentir o Espírito Santo, contudo eles deram uma volta pela zona rural e evadiram das guarnições. Aqui em Mão Assum, a equipe do Tático Imóvel, logrou abordar esse veículo, estando os quatro ocupantes, os quatro envolvidos na ocorrência dentro do veículo, e lograram eles em prendê-los. Estão sendo agora direcionados à delegacia.